Começando mais um Radar nesta sexta-feira e amanhã 29 de março a TVE completa seus 40 anos de existência. Muito bem, parabéns à TVE e a todos os profissionais que aqui estão e que passaram por aqui com a missão de difundir cultura, informar com imparcialidade e valorizar as expressões artísticas locais do Estado mostrando sua diversidade e reforçando nossa identidade cultural na contramão dos processos hegemônicos. Parabéns a todo mundo que fez isso, quem passou por aqui e não fez isso não merece parabéns. Mas a emissora continua firme e forte aí. No programa de hoje tem a banda Terror 66 pintando pela primeira vez no Radar. Temos algumas dicas para tu te programar para o final de semana agitado que vem por aí com vários shows, várias bandas se apresentando e alguns shows com entrada franca. Mas começamos o programa de som e de som com a Terror 66. Bora de som com eles lá. Temos algumas dicas para o final de semana agitado que vem por aí com o final de semana agitado que vem por aí com o final de semana agitado. Temos algumas dicas para o final de semana agitados. Ele tomou o vinho desaquecer Ele olhou a sonha da freirinha Ele comendo a vizinha de cima Se confessou com o diabo e não sabia O que dirá meu brasileiro? O que dirá meu brasileiro? Nesse domingo, a partir das 3 da tarde, tem a 40ª edição do movimento Ensaio de Rua de Alvorada Com as bandas Roots, CNR, com... Sobe mais o TP aí, que teve uma alteração de texto aí, por favor, roda mais, roda... Aê! Também com a Red, Red, também a Geriatrio, Pupilas Dilatadas, The Oldest Song, Dogma, Os Platônicos, Duda Calvin E o som do DJ Cláudio Cunha, também a participação da banda Chute no Rim, banda que a gente confere agora o clipe, roda aí Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Cheiro de Padre, sentindo a penha, a hora que desco Museu Carlos Nobre, depois tem oficinas na Praça da Bandeira E os shows começam às 17 horas com seis bandas tocando Entre elas no próximo sábado, amanhã exatamente, a Média Lunas E no domingo tem mais oficinas de grafites Black Line na Praça da Bandeira E os shows começam às 4 da tarde, os shows na rua de graça pra galera curtir Agora a gente confere o clipe da banda de Guaíba Média Lunas Que se apresenta amanhã no Grito Rock edição Guaíba